A atividade do dia é tubos com bolinhas e o objetivo dessa atividade é desenvolver a coordenação motora ao pegar as bolinhas e jogar nos tubos, trabalhando também o raciocínio ao perceber que as bolinhas caem ao serem lançadas nos tubos e auxiliando também na percepção de ação e reação. Para realizar a atividade, vocês terão que colar o tubo de papel toalha ou o rolinho de papel higiênico na parede com fita crepe ou durex. Vocês vão lançar a bolinha de brinquedo da criança. Se não tiver a bolinha, vocês podem providenciar com folha, fazendo uma bolinha com papel amassado. Vocês vão fazer o movimento de lançar a bolinha, mostrar para a criança, auxiliando a repetir os movimentos. Oi, crianças! Hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia da árvore. Mamães, se vocês puderem, leve as suas crianças para olhar a natureza. E, se possível, vá até alguma árvore e faça um registro bem bonito e mande para a tia Cris, para juntos comemorarmos o dia da árvore.